Ei, pessoal, nós estamos de volta com o Bastidores do Poder e agora recebendo aqui o presidente da Câmara de Campinas e presidente também do Parlamento Metropolitano, o vereador Zé Carlos PSD. Zé Carlos, muito bom dia pra você. Bom dia, Zezé, bom dia, Rose, bom dia, ouvintes da Rádio Bandeirante. Prazer enorme, foi de um longo tempo que a gente está aí com vontade de participar da programação de vocês, mas que não fomos convidados, mas estamos sempre à disposição. Gente, como o Zé Carlos é reclamão, bom dia, Zé Carlos. A gente falou de chegar também, viu, Zé Carlos, aqui na rádio, estamos aqui há dois meses, voltamos com um programa local, porque o pessoal estava reclamando que a rádio estava sem foco, na cidade e também na região. Então, nós estamos super contentes também de ter voltado e de estar falando com você. Mas eu também estou feliz, Zé, estou feliz por isso, por o programa de vocês. É um programa que muitos ouvintes estavam reclamando realmente da falta que esse programa faz na cidade de Campinas, que vocês são um poder independente, queira ou não, e que nos dá alinhamento e encaminhamento de muitas questões que se referem à municipalidade. Então, é importantíssimo o programa de vocês e eu fico feliz por vocês terem voltado ao ar novamente. Obrigada, Zé Carlos, obrigada mesmo. Rose, a nossa mais prestigiada jornalista de política comanda a entrevista. Às vezes, eu estou querendo alguma coisa, viu, Zé Carlos? Vamos lá, Zé Carlos, recentemente a Câmara publicou aí uma lei, né, mudando, não sei se é lei, é lei, uma resolução, né, uma resolução, implantando, publicando um novo código de ética. Eu me lembro que essa discussão, ela começou, ficou parada na Câmara, mas ela ganhou musculatura, vamos assim dizer, quando o tenente Santini ainda era vereador e ele usou a tribuna para poder fazer algumas denúncias e isso irritou muitos vereadores e vocês colocaram esse código, fez de novo o código. A impressão que eu tive foi que o código foi feito para poder impedir que vereadores fizessem denúncias. Eu quero saber exatamente o que é esse código e se foi para calar vereadores que quisessem denúncias na tribuna da Câmara. Rose, é uma resolução, tá, é feita pela mesa da Câmara e colocada, claro que é feito por vários vereadores, né, nós temos aqui vereadores de toda a classe, de toda a categoria. E uma Câmara do tamanho de Campina, ela não pode se dar ao luxo de não ter um código de ética. Nós temos câmaras bem menores do que a nossa Câmara e que ela tem, ela dispõe de um código de ética. O código de ética não é para caçar vereador a torta disso, não é assim que funciona, não é para isso que funciona. Mas nós temos que ter, veja o caso do Jairinho lá no Rio de Janeiro, por exemplo. Lá existe um código de ética, ele está sendo julgado por esse código de ética. É claro que o código de ética você tem que manter a linha dentro do parlamento, é óbvio, porque ele é para julgar vereadores, não tenha dúvida. Mas não para ficar caçando vereadores, atores da direita, por qualquer coisa que seja descabida. É claro que o tenente Santini, ele quando passou por aqui, ele era meu amigo e eu não tenho o que reclamar dele. Mas havia sim muita reclamação. Outra coisa, você tem que ter base, mas não é por isso que surgiu o código de ética, porque o código de ética já vinha sendo discutido na Câmara Municipal, mesmo antes do tenente Santini. Sim, mas ele estava parado, ele foi discutido. Só que quando o tenente Santini foi para, ele trouxe uma entrevista aqui para a gente, ainda no programa Bastidores do Poder, na TV, quando ele disse que havia, que vereadores de Campinas ficavam com parte de salários dos seus assessores, ele chamou o Paulo Galtério de grileiro, que estava, você se lembra das denúncias? Eu lembro, eu lembro. E depois ele reproduziu algumas dessas denúncias na própria tribuna. E eu me lembro, Zé Carlos, que na época os vereadores se insurgiram, pensaram em entrar com o processo para poder caçá-lo. Eu acho que inclusive teve um procedimento na justiça, eu não me lembro bem como que foi. Teve um procedimento na justiça dele com o Paulo Galtério, isso e ouve. É, e foi nessa época que esse Código de Ética, que estava adormecido, vamos dizer, estava lá na gaveta, que voltou a ser discutido. Então é por isso que eu estou perguntando se o Código de Ética, ele tem essa função de dar um calabouca em quem não faz parte do grupo, ou não obedece aí o corporativismo da Câmara. Não, eu discordo, Zé, eu discordo desse entendimento seu pelo seguinte, nós temos que ter, a primeira coisa que nós temos que fazer na Câmara de Vereadores, não importa se você é posição, ou é de centro, ou é de direito, ou é centroavante, sei lá a denominação que se queira dar. O que acontece é o seguinte, nós fomos eleitos, eles foram eleitos, por uma parcela considerável da população de Campinas. Então o voto de cada parlamentar, ele tem que ser respeitado. E o Código de Ética, ele veio exatamente por quê? De repente eu voto de uma maneira aqui na Câmara, alguém colocou até o Tidor na cidade, lembra disso? Aí suscitou o Código de Ética. Foi nessa época, não foi tanto pelos comentários, pelo aquilo que falava o Tenente Santini. Mas vocês lembram muito bem, que parece que tinha uma CPI que não foi, não conseguiu o quórum suficiente para ser instalada, e aí começaram algumas pessoas a colocar o Tidor com a votação, ou com os vereadores que não queriam assinar a CPI, como se fossem obrigados a assinar. A cada um, a cada vereador, tem a sua responsabilidade. E o voto de nenhum vereador, você pode questionar, ele vota de acordo com a consciência dele, ele vota de acordo com o momento que está passando na cidade. Eu, por exemplo, eu passei pela cassação, aqui durante o tempo que eu estou, por dois prefeitos municipais, e que eu era a base, eu não era a base, eu era governo. Na época do Hélio, eu era PDT, e eu dei entrevista na Bandeirante, na Rádio Bandeirante, inclusive com vocês e com o Zé Arnaldo, e falando que se o Hélio devesse, ele tinha que pagar, e ia pagar e pagou. E eu votei favorável. Eu vou falar a verdade, eu acho que o doutor Hélio, na cidade de Campinas, foi um dos melhores prefeitos que já passou na cidade. Entendeu? Que tinha muita ajuda do governo federal. Então, o doutor Hélio fez... Era um prefeito maravilhoso em termos de administração. Pecou, no caso do Sanasa. Pecou e pagou. Entendeu? E a gente conversava, a gente tinha reunião dentro do partido. E a gente falava, eu me lembro de uma reunião que nós tivemos na casa do Divaldo Doro. Eu fui o único, nós estávamos lá, a base, mais um pessoal do secretariado dele, e falaram, e eu falei assim, ó, se vim para a votação, não contem com o meu voto. Eu falei. E falei isso na Rádio Bandeirante também. Porque eu não posso carregar a culpa daqueles que erraram. Agora, Zé Carlos, no caso do Hélio... Só para concluir, Rosa. Então, quando surgiu aqueles outdoor na cidade de Campina, foi que fervilhou a questão do código de ética dentro dessa casa. Agora, no caso do Hélio, a votação já passa para você, Zezé. No caso do Hélio, o desgaste já era grande. Havia operação do Ministério Público, havia prisão de secretários. Então, um vereador governista da base votar a favor, eu não vejo assim... Eu acho que você acaba olhando a opinião, tinha muitas provas, tanto que foi só o Benassi que votou a favor do Hélio. A maioria da Câmara acabou votando pela cassação. Então, diante de tudo que vocês tinham, eu acho que seria até estranho não votar pela cassação diante de tudo que se tinha. Não, não, não. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Mas a minha pergunta não é essa. Você pode comentar, isso que eu estou colocando. Mas a minha questão é, desde quando eu cubro a Câmara, eu nunca vi um vereador sendo punido pelos colegas da Câmara. Você se lembra, Zezé? Nós tivemos casos de denúncias de funcionários fantasma, uma monte de coisa. Mas a Cid Ferreira, nunca a Câmara caçou um vereador. Eu não me lembro. Se você se lembrar, não sei se alguém está te falando aí. Vou falar, eu vou te falar. Eu vou te falar, se você me permitir, eu vou falar. Claro, pode falar. Teve o João Dirani que ia ser caçado, eu falei o nome, entendeu? Mas tinha um vereador, não queria falar. Ele ia ser caçado e ele renunciou. O João Dirani, eu lembro disso. Exatamente. Mas só ele. Mas tudo bem, Rosa. Não tínhamos um código de ética. Entendeu? Não tínhamos aqui o... Hoje, esse código de ética, o que ele prega? Você citou nominalmente a questão dos outdoors, mostrando que aquilo ali, na visão dos parlamentares, foi um momento em que o código poderia ter sido aplicado. e quais outros momentos em que você acha que um código de ética teria sido colocado em funcionamento? Entendi. Você carrega isso. Zezé, o artigo 6º prevê os deveres do vereador no exercício do mandato. Está aí no artigo 6º. É só vocês lerem, vocês têm em mão. Eu tenho aqui, deixa eu só passar, eu tenho ele aberto aqui. Olha, Zezé, algumas questões que o código de ética coloca como... Exemplo, exemplo, o doutor Jairinho, aqui ali, por exemplo, entra no código de ética para a cassação. É, por exemplo, Zezé, eu acho que o que pega aqui, eu li hoje de manhã o artigo 6º. São várias questões, Zezé. O que eu prestei atenção aqui, exercer suas atividades com zelo, urbanidade e respeito. Eu acho que é esse inciso que pega aqui o uso da tribuna. O que seria, Zezé Carlos, exercer atividade... Mas é muito subjetivo. É, é muito subjetivo. Por isso que eu quero perguntar, o que seria zelo, urbanidade e respeito? Primeiramente, você tem que ter respeito com os seus pares. Porque nós estamos falando de ética, é para os vereadores. Você tem que ter respeito, respeitar o voto dele, primeiramente. porque aqui, se tem uma coisa, o vereador vota de uma maneira, o outro não gostou do voto dele, sai distribuindo panfleto para a cidade inteira que ele foi contra, que ele foi... Isso é uma das questões que é um zelo por aquilo que você pratica aqui dentro. Entendeu? Então, você tem que... Você tem o seu direito, o vereador tem o direito dele assegurado de votar da maneira que ele quer, sem que o seu par coloque ele, entendeu? Na visão dele que está votando errado, não. Então, no caso dos outdoors, vocês já aplicariam esse artigo contra o parlamentar por conta que faltaria por respeito. É um desrespeito ao direito da tua consciência, da consciência do parlamentar que votou daquela maneira. Ele não é obrigado. Veja bem, nós temos aqui dentro da Câmara, em todas as câmaras municipais, no Congresso não é diferente, vereadores que são base e que são oposição. Se você... Porque hoje eu sou base, amanhã eu posso ser oposição. Certo? Depende do... Como foi no governo da Isalene e o pessoal do PT. Eu estou dando aqui como exemplo, eu não quero aqui... Eu não quero aqui julgar ninguém. Eu só estou dizendo como é que funciona. Aí, de repente, a Isalene tem lá as suas diretrizes que ela acha que é o correto e todo mundo da posição vota de acordo com aquele pensamento dela. Aí vem o pessoal que é contrário e sai esparramando para a cidade inteira cartazes contra o voto daquele vereador daquela época. O Paulo Búfalo, na época da Isalene, foi líder, foi líder na Câmara dela. Entendeu? E ele defendia. É... Tudo... Está certo, mas ele... Eu estou dizendo um ponto naquilo que vocês... Sim, sim. Por exemplo, recentemente, você acabou envolvido com uma polêmica aí com os vereadores do PT por conta de um áudio que você falou numa conversa que era privada sua e que os vereadores, alguém, eu não sei se foi vereador, eu não tenho ideia quem foi que liberou esse áudio e acabou tomando todas as redes sociais. E você acha que, no caso, esses vereadores poderiam utilizar esse inciso para te punir em cima desse áudio seu? Não. Por quê? Eu vou te explicar por que não. Eu não cometi nenhum ato que reza dentro do Código de Ética. Tá. Me explica. Você é testemunha disso, você estava comigo no gabinete do prefeito no dia que isso aconteceu. Eu, o Lúcio, eu estava tranquilo. Ou é mentira minha? Não, eu estava no gabinete do prefeito, você chegou lá para pedir a inclusão dos autistas, síndrome de Dow na vacinação, não foi isso? A demanda que você foi. Eu fui falar. Mas eu não vi, é, mas eu não vi o áudio você falando. Claro, não, é que você não espera eu terminar. Tá bom, então desculpa, vai lá. Às vezes é, tem razão. É, vai lá, desculpa. Mas veja bem, nós estávamos no gabinete do prefeito, eu cheguei primeiro do prefeito que você. Aí você, a não ser que você estava primeiro, mas não estava naquele momento a hora que eu entrei. Então veja bem, eu fui pedir para o prefeito que ele incluísse na vacinação, as sobras da vacinação, porque sobra, e ele, e ele estava aplicando essa sobra na guarda municipal, eu pedi para ele que ele incluísse nas sobras o pessoal com síndrome de Down. Porque eles falam de um grupo, síndrome de Down e também autista. Foi o que eu fui pedir para o prefeito naquele momento. E te encontrei lá. Eu estava tranquilo, tranquilíssimo, mas aquele dia era o dia do debate, não sei se você lembra, era o dia do debate. É verdade, da história da cloroquina. A respeito do tratamento inicial, né? Eu recebi, eu não vou falar aqui o que aconteceu, eu não vou dizer aqui o que aconteceu, eu já falei, já pedi desculpa para a bancada do PT, já pedi desculpa para o partido do PT, já pedi desculpa por escrito para a imprensa de Campinas, inclusive eu falei com você no dia, não falei na CBN porque eles não me convidaram para falar, senão falaria também, pediria desculpa no ar, ao vivo. Isso não menospreze nem diminui nenhum ser humano, entendeu? Agora, aquele vídeo vazou foi num grupo de 20 pessoas, 20 vereadores, que um, infelizmente, e a gente sabe quem foi, porque eu mandei fazer uma análise no meu celular, eu sei quem foi o vereador que vazou, mas não me interessa ficar aqui discutindo ou brigando, entendeu? Eu sofri uma pressão e no momento, e no momento, eu falei aquela bobagem, porque um vereador, logo em seguida, da pressão que eu levei, ele me ligou falando que a CBN estava descendo a madeira em mim, e eu ali desabafei no momento que eu não deveria ter feito, eu deveria ter pensado, ainda mais falando num grupo, tá? agora, quem lançou o áudio no ar é que teria que pagar pelo Código de Ética, porque não foi no âmbito da Câmara, não foi no âmbito da Câmara, não tinha nada a ver com a Câmara Municipal, que foi num grupo fechado. Tá, então você não seria incluído, porque foi um desabafo entre, agora só para os nossos ouvintes saberem que nós estamos falando, no dia, eu não lembro a data, mas foi numa sexta-feira, teve um encontro na Câmara com pessoas que defendiam a adoção do kit cloroquina, kit, como que chama, Zezé, que a gente chama? É o precoce, o kit precoce, lá de tratamento precoce, e teve uma discussão, o Zé Carlos foi bastante criticado por que concordam, elogiam aqueles que concordam, então é um assunto polêmico, e diante, nesse dia, houve uma discussão interna num grupo de vereadores e o Zé Carlos xingou o pessoal de esquerda e falou que a mídia também era... Mas não era mídia como um todo, Sim, não tem problema, viu, Zé Carlos, eu vou te falar um negócio que a gente nem se ofende muito, não, porque a gente está tão acostumada a... Como vocês, que são políticos, estão acostumados a receber críticas. E diante disso, esse áudio vazou e o grupo do PT entendeu que houve ofensas ali, a bancada do PT entendeu que fosse ofensas. Então, por isso que eu estou te perguntando, se, neste caso, você teria faltado com respeito, então, deixa eu entender, um vereador, ele só pode ser incluído dentro dessa questão de respeito, urbanidade e zelo quando ele estiver no exercício do mandato dele no plenário da Câmara, porque aqui, era uma reunião entre pares, você não estava exercendo o teu mandato também? Sim, não, é só, o Rosi, não, é no exercício do mandato, o que aconteceu, veja bem, eu imediatamente quando esse áudio vazou, eu, desculpa para todo mundo, inclusive para você. Sim, sim, verdade. Para você, entendeu? Porque foi uma coisa impensada do momento que um colega vaza um áudio que está num grupo fechado, nós vamos fazer um churrasco, quem não xinga Bolsonaro, quem não xinga partido político, só que ninguém vaza esse tipo de coisa. Temos que ter cuidado, e vou ter muito mais cuidado daqui para frente, vou me policiar muito mais, porque eu sou um cara brincalhão, eu sou um cara que, vocês me conhecem há muito tempo. Então, eu tenho que me policiar, porque além de vereador, eu sou presidente da Câmara de Campinas, e sou presidente do Parlamento Metropolitano, então eu vou ter que me policiar muito mais, entendeu? Agora, eu fiz aquilo que deveria ter sido feito, eu mandei um pedido de desculpa para toda a imprensa escrita, falada e telefada de Campinas, pedi desculpa para o Partido dos Trabalhadores, pedi desculpa para a bancada dos vereadores, entendeu? Porque, veja bem, nós temos aqui na Câmara as sessões, e muitas sessões, elas são ardentes, vamos dizer assim, e que nós já ouvimos aqui dentro, vereadores, chamar ou João Dória, ou Bolsonaro, ou quem quer que seja de genocida, você está entendendo? Então, tem certas coisas que nós temos que medir as palavras daqui para frente, para que não me linde nenhum colega de parlamento, para que, num caso, ele venha pedir, porque o Código de Ética não é caçação, não é a única punição, pode haver outras sessões, advertências, suspensões, você está entendendo? Então, quer dizer, o Código de Ética é para você manter a pluralidade das ideias dentro do parlamento, tudo com respeito, com legitimidade, aquilo que você leu agora há pouco aí. Agora, vai lá, Zezé, vai, Zezé. Zezé Carlos, a gente, por exemplo, essa questão de chamar o presidente de genocida é muito difundido, a gente vê artigos, inclusive, ele pode ser denunciado, essa história de você ter partidos opositores ao Dória, Xinga ao Dória também é comum, esse tipo de expressão se usada por um vereador dentro da Câmara, ela pode levar a uma punição pelo Código de Ética? Veja bem, se nós tivermos aqui algum vereador, é aí que está, é isso que nós temos que pensar, por isso que eu falei que nós temos que nos puniciar cada vez mais, porque se um vereador se sentir ofendido, ele pode pedir, eu acho que essas coisinhas, eu para mim, vou falar a verdade, Zezé e Rose, vocês me conhecem, eu não vou levar a ferro e fogo, mas nós tivemos, além desse problema de outdoor, de panfletos que soltaram na cidade, entre outras tantas coisas, nós tivemos a denúncia, o Tenente Santini fez diversas denúncias aqui graves, que ele falava, isso que a Rose falou, partilha de salário, roubo de carga, outro de PCC, ele falava tudo isso, entendeu? E isso, quando ele generaliza, fica difícil você, entendeu? de algum... José Carlos, assim, a tribuna, por exemplo, quando você vai, você chega numa tribuna, numa Câmara dos Deputados, por exemplo, a tribuna é um espaço em que o cara, se ele falar, ele pode falar o que ele quiser, ele depois está sujeito a punições que vão de processo, e eu lembro do presidente com a Maria do Rosário, aquela história do estupro, que ele falou muito estupro porque se é feia, nós vimos essas coisas e existe jurisprudência no Supremo Tribunal Federal no sentido de que o que o cara fala numa tribuna enquanto representante de um, enquanto detentor de um mandato, ele pode falar, e fica aí sujeito, você não acha que o Código de Ética, por exemplo, se alguém se sentisse ofendido com um discurso de algum parlamentar e o Código de Ética fosse levantado para punir esse parlamentar por essa fala, você não acha que nesse sentido o Código de Ética ele é inclusive inconstitucional? Não, por que inconstitucional? Porque ele vai, ele está cerceando a liberdade do cargo de falar o que ele fizer, os instrumentos da lei para o cara ser processado, eles estão ali. Não, deixa eu te responder, se o cara estiver na tribuna, a tribuna é livre, ele pode falar, entendeu? Quando a pessoa sai da tribuna e fala um monte de coisa, por exemplo, se eu disser que um jornalista da Bandeirante rouba, eu não devo provar? É, se eu, se eu me sentir ofendida, daí eu vou na justiça e peço, mas é isso que diz, mas é isso que diz, o Código de Ética, não é o que você fala só na tribuna, é o que você fala fora da tribuna, porque isso era comentado no cafezinho, entendeu? E aí, se você se sente ofendido, que nem você acabou de dizer, e o vereador, ele, ele aciona, ele aciona o Código de Ética, ele tem que, tem que provar, é isso, é essa a questão. Você não acha que vocês colocaram uma mordaça para vocês mesmo, não? Não, vocês conhecem o meu, com tudo que todo mundo fala que eu sou bravo, que eu não sou, é minha maneira de falar, até a minha mulher fala, ela fala, bem, se você não mudar o seu jeito de falar, agora, como é que eu vou mudar a minha maneira de ser, a minha maneira de falar, com 66 anos, mas eu não vou mudar, eu estou, não vou mudar. Você está com 66 anos? 66 anos bonito desse jeito, olha para você ver. É conservadíssimo. Conservadíssimo, a minha mulher me bota dentro de um tanque de formol todo dia que eu chego em casa, então, ingestão de botox também, eu estou vendo. Botox não, botox eu não sou, com todo respeito, eu não sou agrete, entendeu? Mas eu não tenho, mas homem não põe botox, homem põe botox, botox não, mas eu, 66 anos, tomei vacina esse, terça-feira, quase morri, quase morri, porque eu tenho medo de mergulha, quase desmaiei, mas a minha maneira de falar, parece que eu estou nervoso, você entendeu? Verdade, você já brigou comigo, você ligou brigando comigo, a gente já brigou, já desligamos o telefone um na cara do outro, depois você ligou, mas brigar de amor, briga de amor, briga de amor, então, eu não vou mudar a minha maneira de ser, mas eu nunca, eu estou aqui, no meu quinto mandato, e vocês me conhecem, eu nunca desrespeitei ninguém, eu nunca falei mal de ninguém, eu sempre que subo na tribuna, eu subo, eu subo com responsabilidade, nunca falei de ninguém, nunca questionei voto de ninguém, de nenhum vereador, que o vereador é livre, ele foi escolhido por um povo, por uma parcela da população, e ele sabe o que ele tem que fazer, e o que ele não tem que fazer, então, o único deslize, o único deslize, na minha, na minha trajetória política, foi esse áudio, infeliz, que não foi culpa minha, foi no momento de comoção, que eu passei no momento, que um dia que vocês quiserem, eu falo para vocês, em off, o que aconteceu, e eu naquele momento, eu falei essa bobagem, mas que imediatamente, me desculpei, e vocês são testemunhas disso, inclusive, falei com você, Rose, direto, eu tenho o seu telefone, não tinha o telefone do doutor, para poder me desculpar, mas fiz a minha parte, mas nunca, nunca na minha vida, legislativa, ou na minha vida, como subprefeito, eu destratei alguém, ou fui desrespeitoso, com alguém, jamais na minha vida, porque o dia que acontecer isso, sem ser esse caso, que aconteceu, que eu peço desculpa, novamente, a todos que se sentiram ofendidos, liguei para o presidente do PT, liguei para a bancada do PT, mandei, mandei, por escrito, para as redes de comunicação, todos vocês, o pedido de desculpa, o dia que for, para eu fazer isso, eu peço, vou embora para minha casa. Presidente, a Câmara ainda está com sessões online, online, por conta da pandemia, nós tivemos uma mudança, no perfil da Câmara, com ampliação dos vereadores, ligados aos partidos de esquerda, né, e, então, não dá, eu vou, eu não sei se já dá para perceber, como que vai ser essa tocada, essa toada dos vereadores, nas sessões, se nós teremos sessões mais quentes, nós teremos enfrentamento, o senhor já tem uma ideia, de como será isso, e eu pergunto isso, por conta do próprio código de ética, que você tem vereadores novos, você tem vereadores de esquerda, você tem o da direita mais, é, reaça, como que, o senhor já consegue perceber o perfil dessa Câmara? Eu já, eu consigo, eu consigo perceber, sim, eu já consegui perceber o perfil da Câmara, nós temos aqui na Câmara, nós temos direita e esquerda, para perceber, e tem o centro, né, então, nós estamos vendo, eu estou vendo como presidente da casa, embora a Câmara é plural, e o presidente não tem que tomar partido, porque nós somos o mediador, de todo o processo aqui da Câmara, e eu posso falar isso com tranquilidade, viu, Rose e Zezé, eu não fui eleito pelo governo, eu não era o candidato do governo, eu sou, eu sou, eu sou presidente de uma parcela, de vereadores, 24 vereadores, que acreditam no trabalho, e na nossa competência, tá, então, mas eu, eu vejo, então, eu tenho atendido aqui, todos os partidos, quem me pede, por exemplo, para colocar projetos, se ele tiver, devidamente instruído, eu coloco, eu pauto, se você vê a pauta de ontem, por exemplo, nós tínhamos muito, projetos, moções e requerimentos, do pessoal do PT, eu não fiz isso, por conta do meu áudio, não, é que elas me ligaram, pode perguntar para a Paola, que ela me ligou, eu falei, se o projeto tiver, devidamente instruído, eu coloco, não tem problema nenhum, não tem mais aquele negócio aqui, de vir alguém do governo, e fazer a pauta, entendeu, que a pauta quem faz, sou eu, a pauta quem faz, sou eu, então, se os projetos tiverem, instruído, eu, eu coloco, agora, existe aqui na Câmara, uma polarização, direita e esquerda, isso já deu para perceber, e que nós vamos, nós estamos sentindo hoje, nas reuniões, remota, porque fica, enfrentamento, e eu acho que nós temos que mudar, um pouco, a dinâmica da nossa casa, porque, eu estou fazendo a pauta, ontem nós tínhamos 40 itens, eu estou fazendo uma pauta extensa, porque a gente tem bastante projeto, e nós temos que trabalhar, eu vou continuar fazendo isso, e se a gente não terminar as discussões mais, fazer uma discussão melhor, fundamentada, vamos dizer assim, nós vamos ficar com essa polarização, a esquerda fala, e vem a direita, e fica contrapondo, fica, mas você está pensando em reduzir o tempo de fala, dos vereadores, eu estou recebendo sugestões, de alguns vereadores, eu não reduzi, nós não vamos reduzir, mas limitar, porque de primeiro, nós tínhamos, eu não sei se vocês lembram disso, no passado, é que se mexe tanto nos regimentos aqui, que você acaba até, vendo a identidade, daquilo que se mudou, eu sou contra, eu acho que o regimento, tinha que ser feito, uma vez, a cada, a cada quatro anos, entendeu, a cada quatro anos, você fazer algum tipo de mudança no regimento, mas normalmente, se tem aqui pedido, para mudar o regimento, e aí, o que acontece, nós tínhamos três, vereadores, para discutir da posição, e três contrários, ao projeto que está sendo apresentado, hoje não, se, 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 só a base, se inscrever, só eles que discutem, entendeu, e aí fica difícil, e, e também no tempo, de encaminhamento, você imagina, que nós temos, 19 partidos, aqui na casa, são cinco minutos, para cada vereador, né, encaminhamento, sim, pois é, não, são três minutos, três minutos, é, mas, se, mas, se, 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 nós temos duas horas de sessão, quer dizer, polariza, aí polariza, direita e esquerda, quem fica no centro, não tem voz, agora, Zé Cardi, deixa eu só entender, você falou que antes era três da oposição, três contrários, e hoje, se só a base se inscrever, então, hoje, a ordem de quem se inscreve primeiro? É, de quem se inscreve primeiro, você está entendendo? São seis. Então, quer dizer, foi feito tantas mudanças, nesse regimento, que, ainda ontem, perdeu a essência da discussão. Exatamente, perde a essência, entendeu? Então, nós tínhamos que ter, é, é, por isso que eu falei ontem, né, e eu estou recebendo sugestão, de vários vereadores, mas eu não quero mudar, é, a coisa, é, vamos dizer assim, pontual, um negócio que venha a favorecer todo mundo, tanto esquerda, direito, como centro, mas nós temos que fazer, nós não podemos, é caminhar, é, é, para isso que aconteceu, o que está acontecendo agora, perdeu a essência da, da, da discussão, entendeu? É isso que eu estou dizendo, nós temos que dinamizar. Porque você, o debate, ele, ele pressupõe, assim, as ideias diferentes sendo colocadas. Exatamente. Uma vez que você não tem o debate, você tem todo mundo do mesmo lado, fazendo, colocando as suas ideias, não se cresce. Mas, Carlos, puxa, a gente daqui a pouquinho vai ter, de, 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 de encerrar, mas uma coisa que eu queria ver com você, é o seguinte, uma das queixas, é, do, do pessoal, era assim, essa dificuldade, por exemplo, da oposição, é, que não, não conseguia espaço para falar na Câmara. Sempre caiu o corno, encerrava a sessão, é, o, o que, o que, que foi feito em relação a isso? Não, nesse momento, nesse momento de pandemia, o, Zezé, isso não, isso não ocorre, né, isso não está ocorrendo. Quando voltar? Quando voltar, vai continuar, é isso que eu estou falando. Tem alguns pontos que nós temos que melhorar, aqui na Câmara, para o debate fluir, entendeu? A gente pensa em fazer o terceiro expediente, entendeu? Livre, aberto, entendeu? Livre, aberto, sem, 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 sem interrupção. Sem fórum. É, sem fórum, para as pessoas colocarem as suas ideias, entendeu? Porque era muito, era muito absurdo, assim, eu sempre olhei, nem sempre concordo com a oposição, acho que, muitas vezes eu mais discordo, mas eu acho que o livre em pensar, ele é fundamental, e, e principalmente, o vereador tem que ter esse espaço. E me lembro da presidência anterior, sabe, essa coisa de ficar rindo, o cara pegava, ia para tribuno, para fazer um discurso, derrubava a sessão, não tinha mais discurso, e o presidente da Câmara saía rindo da cara da figura que tinha ficado lá com o microfone na mão. Então, eu acho que, essa, essa, essa é uma mudança, que acredito eu que deve ser feita, para que haja um ganho no debate. É isso que a gente está pensando em fazer, é democratizar, para que todo mundo tenha o seu espaço garantido, e que ele possa expor as suas ideias, seja ela qual for. José Carlos, é isso, mas deixa eu te falar uma coisa, você, porque a gente vai ter que terminar a entrevista, você está liderando, é uma pena, você está liderando uma, uma pauta, para levar para o governador de São Paulo, em relação ao ICMS, junto com as outras câmaras, o que que é isso, o que que você está pretendendo fazer? Veja bem, enquanto, enquanto presidente do parlamento metropolitano, enquanto presidente da Câmara Municipal de Campinas, nós temos que nos preocupar com a questão de emprego, tanto na região metropolitana, como na nossa cidade. O que que o, o governador de São Paulo fez? Ele fez um decreto, onde, era 12% que era cobrado de ICMS, ele passou a cobrar 13,5%. Isso, isso está afastando as nossas empresas de alta tecnologia, como Samsung, entre outras, como foi a LG, que era de Taubaté, e foi para, para a Zona Franca de Manaus, que lá, o ICMS é, é quase zero, entendeu? Então, ele está arrancando os empregos do, do nosso povo aqui, do estado de São Paulo, e mandando para outros lugares, nós não temos uma guerra fiscal, Campinas nunca entrou numa guerra fiscal, para disputar a empresa, mas é desumano, o que o governador está fazendo, com a, com o estado de São Paulo, nesse momento de pandemia, onde todo mundo está ficando em casa, a maioria perdendo seus empregos, e ainda, ele aumenta ICMS, gente, isso é um absurdo, não pode acontecer. Então, nós estamos fazendo aqui, uma, uma região, uma reunião metropolitana, para que a gente leve essa reivindicação, até o governador do, do estado de São Paulo, para que ele reveja, esse decreto, que não é possível, nós vamos perder muitos empregos, só na Samsung, vou dar um exemplo para vocês, são 1.600 empregos diretos, e mais de 6.800 empregos indiretos, é um absurdo, o que o governador de São Paulo, está fazendo, eu não vou falar do estado, eu vou falar da região metropolitana, e da cidade de Campinas. está joia, bom, Zé Carlos, eu quero agradecer muito, a sua participação aqui, no Bastidores do Poder, olha só, a Rose falou, vou puxar as orelhas dela, tá, pode, ficar tranquilo, e a gente vai estar se encontrando mais vezes, com certeza, um abraço para você, vacinado, tenha minha inveja, quase desmaiou, ficou com medo? Não, quase desmaiei, depois eu vou mandar a foto para vocês, quase desmaiei, mas eu também tenho medo de agulha, viu, Zé Carlos, eu também, eu sou apavorada, eu morro de medo, eu já desmaiei na ponta de uma agulha, eu sei como é que é, então, vergonha, vergonha, a minha mulher, a minha mulher tem que ir comigo para segurar na minha mão, porque, e para tirar sangue, você passa mal quando vai tirar sangue? Nossa, nem fala, eu também, eu também, o dia que não tiver agulha, tudo bem, eu fui doar sangue uma vez, mentei de doar sangue, que meu filho precisava naquela época, e eu falei, eu tenho que ir, eu não tinha tido ainda, passado por câncer, câncer que eu passei também, e eu fui doar sangue, eu não desmaiei na máquina, tirando, aí, quase que tiveram que pôr sangue em mim, mas é, ele vai para ajudar e dar trabalho, pois é, aí tem que ser socorrido, mas, gente, eu, eu que agradeço aí a participação no programa de vocês, um programa muito ouvido na cidade de Campinas, com grande repercussão, né, e muito sentir a falta de vocês, eu, principalmente, quero agradecer a Zezé, a Rose, né, amiga aí, de tanta batalha de câmara, né, Rose, passando aqui, hoje, tranquila a câmara, a gente era terrível, né, eu já, eu já me molhei, eu já me molhei inteiro, eu estava nessa sessão, do líquido, não muito, entendeu? Então, é tranquilo, hoje a câmara, e outra coisa, nós estamos com, nós estamos com um pessoal bom aí, novo, que entrou na câmara, 16 novos vereadores, né, que estão tudo árduo para trabalhar, para desenvolver um bom trabalho, e eu, na presidência, tenho que incentivá-los, né, para que seja melhor aqui, para, para a nossa população, então, eu estou muito feliz, fico feliz de estar participando do programa de vocês, e estou sempre à disposição. Um abraço a vocês, aos seus ouvintes, e um prazer enorme falar com vocês.